Você é uma pessoa sozinha, você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos, as pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida, nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Quando o adolescente descobre a solidão, ele se sente o mais infeliz dos seres humanos. Depois que a pessoa tem uma certa idade, eu acho ridículo as pessoas que chegam para mim e se queixam. Eu sou sozinho, todos nós somos sozinhos.